Ei galera, tamo aqui de novo, dessa vez eu tô aqui pra ensinar como fazer esta casa de neve para início de sobrevivência bem simples, fácil de fazer com os materiais que você encontra normalmente num bioma de neve por exemplo, pinheiro e pedregulho, simples, também temos alguns vidros, mas não é necessário você pode usar, você pode deixar aberto, usar cerca pra fechar e etc e bom, a casa é assim por fora, por fora ela é bem bonita agora por dentro ela é assim aqui, nesse espacinho aqui, que tá fechado, né aqui seria uma opção, né aqui você pode colocar baús ou você pode abrir aqui e fazer uma lareira mas aí você vai ter que saber fazer pra casa não pegar fogo e bom esta é a casa e vamos pro tutorial beleza galera, vamos começar o tutorial aqui e bom, pra começar vamos ver os materiais então galera, pros materiais vamos precisar de um pack de tábuas de pinheiro e mais 29 tábuas de pinheiro também vamos precisar de um pack de laje de pinheiro e mais 30 lajes de pinheiro também vamos precisar de 46 pedregulhos, 4 lajes de pedregulho e 4 escadas de pedregulho vamos precisar de 14 cercas de pinheiro, 10 vidros, 2 fogueiras, 6 alçapões de pinheiro, 43 escadas de pinheiro e 1 porta de pinheiro e bom, esses são os materiais então vamos lá continuar o tutorial beleza já vimos os materiais agora vamos começar aqui a fazer a casa e bom, pra começar vamos colocar um tronco assim no meio da neve que vai ser a base da casa essa vai ser a base onde nós vamos começar tudo e ok você colocado esse tronco você puxa pro lado 1, 2, 3 3 pedregulhos assim, desse jeito formando essa paredinha aqui daí depois desse pedregulho você coloca outro tronco coloca mais 3 pedregulhos e outro tronco formando exatamente este desenho aqui aí você vai lá e nesses dois troncos das pontas você vai e puxa 1, 2, 3, 4 pedregulhos desse jeito aqui dessa ponta também 1, 2, 3, 4 formando esse C assim, mais ou menos olhando de frente um U meio errado mas tá bom feito isso na frente dessas duas pontas você coloca troncos também puxa 3 de cada lado assim 3, 3 e um tronco no meio ok feito isso você já pode fechar esta parte aqui com tabas de pinheiro pra ser o chão da casa desse jeito pronto feito isso nós podemos puxar 1, 2, 3 troncos nos troncos das pontas assim 1, 2, 3 1, 2, 3 e no do meio puxamos 4 mas eu vou aumentar ainda mais um tronco ou dois depois por enquanto deixamos assim aí pegamos nossas tábuas de pinheiro chegamos aqui nessa partezinha perto do tronco que nós começamos né parte esquerda da casa aqui na frente e colocamos uma tábua de cada lado desse jeito e o resto você pode conectar todos os troncos assim só ir conectando é só seguir o caminho dos pedregulhos agora fazemos a mesma coisa de novo só que dessa vez aqui nós colocamos dois aqui também deixamos um buraco no meio aqui deixamos dois blocos com um buraco no meio aqui fechamos tudo e aqui deixamos outro buraco não aqui não opa me confundi aqui você não deixa o buraco não é do outro lado aqui você fecha esse lado aqui você fecha aqui só pra mostrar direitinho o lado direito é totalmente fechado e o lado esquerdo você tem duas janelas aí você vai e agora fecha aqui a parte da porta formando assim a porta coloca um bloco de cada lado aqui formando a janela aqui nas outras janelas também e aqui nesses lugares aqui nós fechamos tudo pronto desse jeito aí pegamos laje de pinheiro vamos vamos aqui na parte de cima desse último bloco de tronco aqui e colocamos uma laje assim também aqui colocamos uma laje aí puxamos essa laje pra fora assim e outra aqui pra fora fazemos a mesma coisa do outro lado dois dois pronto e aí colocamos outra laje aqui em cima do tronco desse jeito e puxa uma pra fora também desse jeito aí nessas lajes aqui da parte de fora do tronco que não estão em cima puxa mais duas assim nelas duas duas pronto agora você puxa mais uma altura de laje fazendo o seguinte aqui nesse bloco aqui esse primeiro pinheiro depois do tronco nós colocamos duas lajes uma em cima da outra e uma aqui desse jeito aqui também pode ser tronco quer dizer tronco não tábulas de pinheiro se você preferir é que se você está com a laje de pinheiro na mão você já coloca os pinheiros desse jeito pronto e agora aqui nessa partezinha que nós deixamos fechamos assim dois blocos dois blocos dois blocos e dois blocos pronto e aí nós chegamos com escadas de pinheiro desse jeito aí subimos o tronco mais dois blocos assim colocamos escadas de pinheiro nele aqui também dois blocos de tronco escadas 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 fechamos esse buraco aqui que nós deixamos colocamos laje aqui e aqui embaixo das lajes que nós havíamos colocado e agora colocamos escadas assim desse jeito aqui do outro lado fazemos a mesma coisa fechamos aqui assim é laje aqui laje aqui laje aqui laje aqui e escadas assim aí chegamos aqui colocamos uma escada de cabeça para baixo assim aqui no tronco colocamos laje assim pronto firmando assim a casa aí agora desse lado aqui podemos terminar terminar não podemos puxar assim o telhado uma laje para cima assim desse jeito aqui também desse jeito aqui puxamos na mesma altura e aí nessa parte fazemos o seguinte colocamos uma escada assim não nós colocamos bloco aqui só de apoio mesmo esses blocos vão ser tirados nós colocamos uma escada assim virada outra escada aqui também virada desse jeito quebramos esses blocos aqui e colocamos laje em cima assim em cima e daí terminamos o telhado colocando escada desse jeito pronto aí podemos colocar vidro ali naquele buraco que nós deixamos assim formando meio uma saída de um vento não uma iluminação natural ó colocamos também vidros aqui na janela já já vamos aproveitar que estamos com o vidro colocamos laje aqui em cima dessa janela aqui nós chegamos e fazemos o seguinte colocamos pedregulhos assim desse jeito um de cada lado colocamos dois aqui puxamos dois pra trás colocamos mais um de cada lado colocamos isso aqui assim agora colocamos large atrás deles colocamos mais quatro desse jeito colocamos escadas assim large aqui large aqui puxamos desse jeito agora pegamos a escada colocamos assim viramos aqui colocamos uma escada aqui embaixo subimos mais um pouco colocamos uma escada aqui desse jeito colocamos mais dois pedregulhos pronto não dois pedregulhos não vamos deixar assim mesmo daí nós fazemos o seguinte colocamos duas fogueiras aqui desse jeito e colocamos alçapão aqui em volta desse jeito aqui assim formando a chaminé da casa agora terminamos o telhado aqui é só seguir o mesmo desenho do outro lado só que sem a clarabóia colocamos escada large e aqui subimos um bloco de altura desse jeito quer dizer meio bloco de altura pronto aí vai ficar assim por enquanto aqui nessa parte aqui se você quiser se achar que ficou feio pode quebrar aqui também desse jeito eu acho que fica mais legal assim quebra aqui eu acho que o telhado ficou muito gordo sabe pronto então galera a casa aqui já está praticamente pronta mas caso você queira deixar ela um pouquinho mais bonita podemos fazer o seguinte colocar assim pegar nossa large de pinheiro colocar um dois três assim puxar para o lado aqui desse jeito colocamos sete blocos assim um dois três quatro cinco seis sete sete blocos fechamos aqui fechamos o chãozinho aqui nas pontas colocamos uma large embaixo desse jeito pegamos a cerca colocamos três de cada lado pulamos um bloco aqui e colocamos mais quatro aqui subimos dois blocos de cerca aqui nas pontas pegamos large e colocamos aqui assim agora colocamos aqui um metade de bloco para cima e pronto está feito nossa sacadinha da casa agora nós colocamos uma escada aqui para entrar e a porta e pronto está feito a casa da casa e bom essa é a casa foi pouco material não foi muito não é para início de sobrevivência mesmo é bem pequenininha só tem esse espacinho aqui mas bem bonitinho e bom se gostaram deixe seu like se inscreva compartilhe e até a próxima falou tchau